A ilha de Chipre pode ter sido pela primeira vez apanhada no fogo cruzado dos conflitos do Médio Oriente. Um míssil caiu numa zona à norte da capital, Nicosia, parte da autoproclamada República Turca de Chipre do Norte. As primeiras imagens sugerem tratar-se de um míssil russo, provavelmente disparado tendo como alvo a Síria. Na mesma noite, aviões israelitas bombardearam posições em Homs e Damasco. Obrigado.